Boa noite, galerinha. Seguinte, mano, tô indo embora da fazenda nesse exato momento. É, papai, tudo que é bom dura pouco. E, mano, essa segunda temporada da fazenda Blackstone, mano, deu o que falar, velho. Juro por Deus, eu gostei demais. Eu fiz muito trampo, mas também me diverti demais. Eu espero que vocês também tenham se divertido, tá ligado? Eu acho que nessa temporada, mano, eu fui o que fiz mais trollagem ainda por cima, mano, com o rei do gado, tá ligado? Eu acho que eu fiz história aqui nessa temporada e, mano, peguei um conteúdo completamente diferente de todo mundo, tá ligado? Eu bati de frente com o rei do gado, mano, de verdade. Eu segurei a bronca de todas as punições, tá ligado? Ó o clínio do pai. Chama a galerinha, mano. Seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês o site da Blaze. Então vem comigo que eu sou o seu amigo, mano. Gostou do meu clínio? Mano, seguinte, clica no primeiro link da descrição do vídeo, já faz o seu cadastro na Blaze. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, demorou, Zezé? Mano, você feito isso, mano, usa o meu código, que é LEO2022, pra você ganhar um bônus de boas-vindas. O que é esse bônus de boas-vindas, não? É um bônus que você vai ganhar até mil reais e também 40 rodadas grátis, demorou? No seu primeiro depósito. Então você feito isso, meu parceiro. Já tá tudo pronto, criou sua conta, fez o Pix. Mano, eu vou mostrar pra vocês como que faz agora, porque, ó, eu saquei todo o meu dinheiro aqui na Blaze. Tô zerado. E é assim que faz, ó. Você coloca aqui, depositar. Você vem aqui no Pix. Você clicou aqui no Pix, ó, colocou seu CPF, seu nome, seu sobrenome, colocou a quantia que você deseja. Lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais, tá? Ó, coloquei aqui, ó, 240. Fechou? Vou depositar aqui, ó. Vai aparecer o QR Code pra vocês, ou se já faz o Pix, o dinheiro já cai na sua conta rápido demais. Se liga. Já acabou de cair aqui na minha banca, 240 reais. E, mano, bora jogar aqui na Blaze. Mano, é fácil demais, você percebeu? Colocou o QR Code, pagou, caiu. Na hora. Mano, é isso. Então bora jogar o jogo do Neymar. Eu já tô com dinheiro na minha banca, eu tô com 240 reais. Vocês vão ver que eu vou dobrar esse dinheiro aqui agora com vocês. Ó, aqui na quantia eu vou colocar 240. E, mano, ó, o Viva e a Cores pra você, ó. Zerei minha banca, o menino nem chutou. Como que eu faço pra ganhar meu dinheiro, mano? Eu retiro aqui, ó. Retirei, ganhei. Ganhei 400 conto, papai. Eu ganhei 160 de lucro. Então bora pra mais um minha. O menino nem chutou a bola. E todo o dinheiro que eu coloquei na quantia tá sendo multiplicado agora por esse multiplicador. Ó, eu posso retirar agora. Mano, já vai dar o dobro. Vou deixar dar 2x. Tirei, mano, ganhei 480 reais. E eu tô, mano, na minha banca com 645,60, Zezé. Então, mano, coloquei 240 e já tô na minha banca com 645 em apenas duas jogadas. Vocês viram, mano? Mano, vocês viram? Não sejam gananciosos, rapaziada. Tem que jogar com responsabilidade. Você viu o dinheiro subindo? Mano, acho que tá bom? Já tira o dinheiro. Começa uma outra rodada. Essa é a brincadeira, tá ligado? Se você ficar esperando tudo, toda hora, talvez você perca. Entendeu? E agora vem comigo que essa parte é mais legal, ó. Você clica aqui nesse bonequinho. Clica em sacar. E, mano, você vai colocar o mesmo pix, tá? Você clica aqui e coloca o mesmo pix que você usou pra fazer o seu depósito. Porque daí o dinheiro que tá aqui já vai direto pra sua conta na hora, demorou? Então é isso, papai. Esse aqui é o site da Blaze. Lembrando, também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias a semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, demorou, papai? Então clica no primeiro link e bora jogar. No começo da temporada vocês viram que eu queria ir embora, mano. Porque eu achei que eu não ia me adaptar com essa segunda temporada aqui. Porque o meu cavalo tinha morrido, certo? Mas, mano, vocês me deram muita força, tá ligado? Meus amigos aqui me deram muita força. Pra ficar aqui, pra continuar, pra, mano, fazer o que eu faço de melhor. Que é trazer alegria, tá ligado? Mano, fazer trollagem, fazer o povo rir. Tá com a energia boa, tá ligado? E eu queria agradecer vocês, mano. Vocês e meus amigos que me deram forças pra continuar. De verdade, mano, eu ia embora, ia largar essa segunda temporada. E ia ficar lá na minha casa sozinho. Só que eu acho que ia entrar em depressão, tá ligado? Então, eu achei muito da hora da parte de vocês, dos meus amigos e também da minha família. De, mano, conversar comigo. Colocar na minha cabeça que eu não precisava ir embora. E, mano, deu no que deu e a temporada foi incrível, tá ligado? Mano, olha só o que eu fiz nessa temporada, mano. Eu trollei o boto demais. E aí, mano, vocês vão ficar dormindo até que horas? Vocês vão ficar dormindo até que horas? Tira descalado aqui. Você tá morto, mano. O quê? O quê? Até que horas vocês vão ficar dormindo aí? É, agora, é, agora. Era um teste. Toma, senhor! Viado, viado! Viado, mentira! Toma, boto! Você não queria que eu pintasse? Aí, ó. Nossa! Pronto, Rodrigado. Pra mim, você já era. Vixi, aí ele nunca vai achar. Toda hora ele não sei o quê. Bom dia, tchau, 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 tchau. Bom dia, tchau, 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 tchau. Eu também, mano. Paguei punição demais. Tchau, 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 tchau Ah, pega! Ah, pega! Ah, pega! Ah, pega! Douting whether it's true All the things you said you couldn't do Not in the mood for a failure Always staring up high Hoping for a glimpse of the sky This ain't no time to pretend I'll feed your ego Together we go Ooh, playing dirty, talking cheap Ooh, am I into deep? Ooh, I'm way too low on dynamite Ooh, to take you through the night Just when I thought I was done You scream out and beg me to come I wonder what I am chasing It's not even fun anymore I should fail and run through the door But something's holding me back You feed my ego Together we go Ooh, talking dirty, playing cheap Ooh, I know I'm into deep Ooh, running out of kryptonite Mano, I suffered even a accident, brother Mano, I cut my head E aí Nossa, mano O que você fez, viado? Ai, minha cabeça Viado do céu Minha cabeça, viado de ponta Mas tá bem, mano? Ai, viado Nossa, bateu a ponta, véi Ai, viado, tô vendo muito, viado Nossa, tá sangrando, viado Ai, viado Tá sangrando, mano? Ai, viado, minha cabeça Ai, viado, minha cabeça Tá sangrando, viado Olha aqui Mô Olha a sua mão, olha a sua mão Meu deus, viado Viado, minha cabeça, meu deus Ai, viado, ai, viado Ai, viado Ai, viado Tá sangrando, minha cabeça Ai, viado Que tremenda Viado, eu tô com a banca Viado, eu tô comprando De noite, né? Viado, toma o problema Que do cortou Tá vendo? Você lembra o que você tá fazendo? Senta aí Oi, viado Senta aqui Olha ali, a cabeça Nossa! Caramba! Passa a mão não, passa a mão não, tá louco! E esse que tá infectado? Tá sujo ali, ué? Para de passar a mão, para de passar a mão! Isso caiu? Caiu na cabeça dele! Tira a mão! Não fica mexendo não, viado! Vem pra cá, levanta aqui! Tá bom, relaxa! Deve dar uns 10 pontos aqui, de verdade, ué! É sério, tem um cortão aí! Caiu de bico, caiu de bico! Vai pro cabelo dificulta ver, mas pega e vai pro hospital! Olha isso, tira uma foto pra mim ver! Eu também andei com a minha menina, que é o meu cavalo que eu tenho aqui na fazenda! Lua! Lua! Então vai embora! Aí, rapaziada! Mano, que voltinha gostosa com o cavalo! A Lua tá voltando correndo, você quer voltar correndo, né? Quer voltar correndo? Então vai, que a gente vai cansar então! Quer correr? Vamos correr! É isso! Quer correr? Vamos correr! É isso que você quer fazer? Bora! Chama, pai! É isso! Bora! Bora! Vai! 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 Calma, calma, que não vai cair, Zê! Você vai escorregar! Chama! Freia, 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 freia! Mano, ela não freia, mano! Tô puxando! Esse é o único problema dela! Ela corre, mano! Ela não quer parar! Eu ganhei esse lindo quadriciclo, mano! Do Thiago Reis! Muito obrigado, Thiago! De verdade, eu amei esse quadriciclo! E, mano, o Coronado quase sofreu um acidente, velho! Olha isso aí! Vai, vai! Vai, vai! Meu Deus, meu Deus, vai! Eu consegui trazer a mesa de poker pra cá, mano! E gravei uma super trollagem Que ninguém entendeu nada! Fiquei brabaço! O que vocês têm? O que vocês têm? É uma 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 Ah! Você vai perder! Você vai me dar o dinheiro! Vai ficar aí o botão. Pega. Viá, você vai perder. Mas ele nem tem tanto dinheiro pra cobrir o pote. Você tem certeza? Você tá ouvindo. O vídeo é seu, mas é real, então. Eu tô devendo R$200,00 pra eles. Mas tem um botão ainda, fi. O box tá cheio de grana ainda. Não, mas ele tem grana pra caramba ainda. Calma, você não vai ganhar o dia inteiro agora. Eu tenho um 3. Lixo. E uma trinca de ice. Chupa! Otário! 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 Lixo! Vaza lixo! Vaza lixo! Que isso, viado? Ô, viado! Oxe, oxe, oxe! Tá louco, viado! Oxe, não precisa bater no quentão, não, vacilão! Oxe! O que você tinha? Vai se fuder, viado. Ah, pega tudo aí. Que isso, viado? Tá louco? Vai, caralho! 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 Mano, pra mim foi uma temporada muito, muito massa com o Rei do Gado sendo o Boto, tá ligado? Mano, azucrinei o Boto de verdade. Mas como vocês viram também, eu fiz bastante trabalho, velho. Eu pintei tudo ali, limpei lá embaixo, pintei ali a parte da caixa d'água. Que por sinal, eu finalizei, o Boto falou que eu não tinha finalizado nos vídeos. Mas aí eu peguei sem gravar mesmo, fui lá, pintei tudo, tá ligado? E agora chegou a hora de ir embora, tá ligado? Mano, vamos despedir da rapaziada que ficou por aqui. Acho que tem, tipo, duas pessoas. Eu fui o último a ir embora. Mano, também nessa temporada teve o Memorial do Spirit, né? Ficou bem bonito aqui, todo mundo elogiou. E pra quem não assistiu o vídeo, foi aqui que eu coloquei a foto dele, a cinta dele, a ferradura. Mano, o Memorial do Spirit ficou aqui e eu quis colocar aqui dentro, tá ligado? Pra na hora que todo mundo chegar, ver ele entrar, né, ter o cantinho dele aqui na casa. Igual eu falei pra vocês, eu não quis fazer o enterro, ligado, do cavalo. Então aqui é como se fosse uma homenagem minha, ligado? É esse bagulho aqui. Aí você vai ficar com as boas memórias dele. Só as boas memórias, é isso mesmo que eu quero lembrar. E aqui ficou as fotinhos, ficou bem bonito aqui. Galerinha, tu indo? Boa, irmão, vai com Deus. Bom retorno. Bom retorno, tá? Alô, alô. Foi top demais. Você tá doido, Zezé? Foi top. Foi top, vixe, nossa. Ó, aqui ó, ficou as fotinhas dele. Coloquei aqui, e uma aqui, e o ambiente ficou bem legal, mano. Ficou debaixo da TV. Mano, de resto, é isso mesmo. Ó, o caseiro já foi embora. Deixou o chapéu dele aqui. Quem será que vai ser o próximo caseiro? Mano, ó, o chapéu do rei do gado que o coronado queimou. Mano, ele é maluco, juro. E esse aqui é o chapéu do capataz, juntamente com a arma. Então, mano, tomara que na próxima temporada eu seja um capataz, que vocês vão ver o babu pegar fogo no pau, tá ligado? Ou o rei do gado, mano. Se eu for rei do gado, o boto tá lascado na minha mão, irmão. Boto... Opa! Mano, de verdade mesmo. Fala, meu querido. Tchau. Tchau, obrigado. E de verdade mesmo, a gente fez história aqui na segunda temporada, mano. A segunda temporada foi massa. Acho que a galera gostou bastante dessa guerra que a gente faz aí entre nós aí. Gostou? Gostei. É, legal, mas eu me lasquei mais. Mas vai ter mais vezes. Mano, de verdade, se eu for rei do gado na próxima temporada, eu tô com certeza. Tu vai dormir comigo. E eu? Fala daí, ó, o pacão com o gado, cara. Será isso? Ai, meu tome tem que ir junto, meu snorleck, meu Pokémon. É o seguinte, ó. Tem um negócio pra penalidade. Se você não vai pra roberta, viado. Ah, é verdade. Tem isso. Galpão Lelore? Na faixa. Com o gás. Eu tenho que pagar o Galpão Lelore. Chama na Blaze. Mano, tem que pagar o Galpão Lelore pra ex, porque, mano, é uma churrascaria mais conceituada. É a mais top. E é? Caro pra caralho. Pra caralho. O dia que eu fui lá, você sabe que eu encontrei lá o dia que eu fui? Tava aquele minotauro e mais não sei o que, um monte de lutador. Vai pra continela? Mano, se eu não pagar essa dívida pro Boto, fala aí pra dentro. Ah? Se eu não pagar, você não vai pra roberta na próxima temporada. Ah, e tu vai levar pouca coisa, porque eu convidei pouca gente. Você viu? Quem eu convidei? O Adão, o Lomba, o Renato, o Gê, minha mulher. Não, 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 não. É só vocês, ó. E eu vou pagar e mandar na boleta. Obrigado, Boto, de verdade mesmo. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe. Pra que uma cruzada, né? É isso, beijo. Graçada, gabunga. Tchau, Valerinha. Tô indo nessa, Valerão. Falou aí. Por que que eu não atuar? Fui, Zezé, mano. Partiu pra casa, partiu Londrina. Quero uma revoada, quero ver gente, quero uma balada, meu parceiro. Vambora. Vambora. Vambora nessa. Tchau, Fazenda. Valeu por tudo. Mano, foi muito, muito top. E a gente vai embora de dó de rampa. Rama. Tamo na bruta. A Lamborghini, ela já foi pra Londrina de guincho porque a gente vai abrir o motor dela. Vou fazer uma série da hora do que aconteceu com ela. Vamos ver o que que estragou, certo? E a Ranzona tá aqui, papai. Vamos nessa? Bora. Mano, a Ranzona do Renato também tá aqui. Falou, Elton. Falou sim, vai com Deus. Fica com Deus. Cadê o Rê? Fica pra lado, passa ou pra cá? Ô, Rê. Tô descendo aí. Bora, Rêzinho. E aí, você vai ficar aí? Vou ficar aqui cuidando dos bichos até amanhã. Boa, papai. Esperamos. Até dois dias, né? Vou ficar aqui a mais. Tipo assim, nós temos um caseiro real daí, né? É o caseiro que fica. É o que ele tava fazendo. Aí, eu vou só ficar com ele, passar nos bisus, com ele. Passar como cuida do cavalo. Com a cuida do meu, do Renan, do Thiago, então tudo aí. Uhum. Então, é isso, mano. Aí, eu vou ajudar aqui pra dar limpeza também, que tá com uma baguncinha. Fechou, papai. Uma coisa simples. Deixa comigo, que essa parte eu cuida. Boa. Deixa comigo. Olha, nego, brigadão por tudo. É com Deus, é nóis. Foi incrível. Mano, tudo certo. Espero muito que você seja o próximo Rei do Gado. Eu vou tentar ser, mano. Marguire. O Rei do Gado vai tá tudo liberado. Marguire de manhã. Liberado, mano. Vai ser bem relax. Vai ter os afazeres, mas vai ser bem relax, mano. E eu tenho a chave do bagulho pra funcionar. É liberar diversão, só que é com trabalho, tá ligado? Mano, tudo com diversão é mais divertido. Até o trabalho, tá ligado? Por exemplo, eu gravo vídeo me divertindo, então pra mim nem é trabalho. Vamos embora. Chama, papai. Vamos fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. E tchau. Obrigado, fazenda. Muito obrigado, foi incrível. Tchau, fazenda Blackstone. Até a próxima, terceira temporada. Mano, eu já vou ficar com saudade, viu? Mano, a fazenda é muito massa, velho. Eu amei, juro. Você tá doido? Vai dar... Vai deixar saudade. Partiu, Zezé. Tchau, fazenda. Mano, vamos pegar uma estrada gostosinha. Me chama que hoje o pai vai pra revoada. Vocês não tá botando uma fé, não? Mano, eu tô indo pra revoada agora. Vou passar em Londrina, trocar de roupa. E hoje tem o aniversário de um amigo meu. Sabe o véi? O véi que é juiz lá no bagulho do Renato? Mano, o Natan. Tá ligado? O véi, o véi, o véi da lanche? Filhado, o véi é muito massa, velho. Hoje é aniversário do véi. Ele vai beber tudo. Ele tem uma balada lá em Londrina. Ele vai abrir só pra nós. E vai cá. Mano, hoje o bagulho vai ser doido. Hoje é aniversário do véi. Você vai, Jemim? Ah, sei não. Tô meio cansado. Cansado do bagulho? Mano, eu acho que eu vou. Mano, eu tenho a fazer mesmo. Você tem namorada, né? É, eu tenho. Eu não tenho ninguém. Eu vou caçar, mano. Vai essa galera. Chama. Chama, papai. Mano, então é isso. Partiu pra Londrina. Só bora que hoje tem revoadinha de quebrinha.